Oi, tudo bem? Eu sou Roberto Guimarães, eu moro aqui na Serra da Mantiqueira, em Santo Antônio do Pinhal. Estou aqui no Jardim de Casa, é um privilégio estar no Jardim de Casa ao ar livre no meio dessa quarentena. Eu sou editor e escritor e aqui em Santo Antônio eu também organizo a Festa Literária Internacional da Mantiqueira, a FLIMA. Tenho duas filhas e depois que elas nasceram, eu comecei a escrever histórias para criança. Gostei da brincadeira e tenho feito várias. Hoje eu vou ler para vocês essas histórias aqui dos bichos poéticos, são histórias em versos, aqui são quatro histórias, que tem versos meus e ilustrações incríveis da Ana, Ana Starling, que é minha companheira e é mãe da Laura e da Marina, que são as nossas filhas. E eu vou começar lendo aqui o Gato Gato, que foi inspirado nesse gato que acabou de chegar aqui, que é o Frajola. O Frajola chegou aqui em casa como quem não quer nada, era o gato do vizinho, não é, Frajola? E daí ele chegou, foi chegando, foi chegando e esse é o Gato Gato. Olha a cara dele aqui, olha, dá uma olhada no livro, eu vou ler. O Gato Gato é bonito e faceiro, porque vive no mato, mas tem coração caseiro. O Gato Gato gosta de caçar, borboleta e até rato, às vezes só para brincar. Quando se sente ameaçado por um cão ou outro bicho, ele não se faz de rogado e busca refúgio em seu nicho. Quando tem fome, ele mia, sem dó nem ré, e só quando come é que arreda o pé. O Gato Gato é malandro e inteligente, mas pode ser tão ingrato que até parece gente. Para chamar atenção, ele faz cocô e xixi, perto de casa, no chão, pois não é ele quem limpa ali. O Gato Gato tem instinto animal, mas não vive de fato como um ser bestial. Para ser bem tratado, ele seduz o bicho humano, mostrando seu lado de ser desumano. Então esse aqui é o Gato Gato. Aqui no final do livro, eu conto um pouquinho da história, que ela nasceu num dia que o Frajola, que é o gato do vizinho, apareceu no sítio e nos adotou. E dizem que os gatos são assim, e eles é que escolhem os donos. Então é isso, esse é o Gato Gato. Essa edição aqui saiu no ano passado pela editora Perópolis, que faz parte dos Bichos Poéticos, volume 1. E agora eu vou ler as outras três histórias. Agora eu vou ler o primeiro bicho poético que eu fiz. Na verdade, esse sapo bom de papo, ele nasceu primeiro como uma música. Eu também toco, né? E eu fiz essa música quando a gente estava esperando a nossa primeira filha. A Laura estava na barriga da Ana. E daí eu fiz essa música. Olha aqui, esse é o sapo bom de papo, desenhado pela Ana. Eu fiz essa música, comecei a tocar para umas crianças, elas curtiram. E alguns anos depois, tive a ideia de transformar a música em livro, em narrativa, em versos. E aqui eu vou apresentar o sapo bom de papo para vocês. O papo do sapo não faz sentido. Seu papo está cheio de ar. O papo do sapo é todo furado. Sua língua só sabe dançar. Esse sapo é mesmo bom de papo. Ele pula, 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 mas não sai do lugar. Esse sapo é mesmo bom de papo. Fala, sem nada dizer. Rodopia, por prazer. Mas é mesmo um brincalhão esse sapo com seu papão. Olhe bem pra ele, mas finja não ver. Porque quando tem plateia, ele se diverte a valer. Sabe de uma coisa? Estou começando a entender do que fala esse sapo, sem nada dizer. Com esse seu papo furado, ele bem que podia ensinar. Quem fala e também não diz nada. Mas desaprendeu a brincar. Esse aqui, então, é o sapo bom de papo. Aqui no final conta um pouquinho da história, como ele surgiu. Eu já falei aqui que ele começou como uma melodia, ou talvez um verso. Foi uma primeira música. E aqui, nos quatro livros dessa coleção dos bichos poéticos, vem uma biografia minha e da Ana. E em cada um dos livrinhos tem a caracterização como o bicho poético. Agora eu vou ler o porco oco. O porco oco é o bicho poético desses quatro primeiros, que em termos da construção formal do poema, é um pouquinho mais, digamos, sofisticado. Porque ele é um porco que tem muita fome e ele vai comendo partes do poema. Então, isso é uma coisa que a criança muitas vezes percebe na leitura, mas que ela, olhando para a página mesmo, a criança que ainda não sabe ler, ela consegue entender que o porco vai comendo o poema. Porque, vocês já vão ver. O porco oco tem muita fome, como todo porco digno desse nome. Mas ele não é um porco qualquer? O porco oco adora comer muito mais que comida. Pois ama mesmo em aprender sobre todas as coisas da vida. Ele não é um porco qualquer? O porco oco é muito curioso e está sempre a saborear um novo conhecimento gostoso, com sabedoria, bem devagar. Aí, lenda. Não é um porco qualquer? De tanto devorar livros e letras sonantes, ele mastigou com apetite voraz até perder as próprias consoantes. É um porco qualquer? Esperto que é. Esse porco decidiu ser oco, pois vazio sempre aprende mais um pouco. Um porco qualquer? Por ter aprendido a ler o mundo, o porco oco se despe de tudo o que sabe para poder ir mais fundo. Porco qualquer? O porco oco vibra com cada descoberta e sabe que só é feliz quem tem a mente aberta. Qualquer? Depois de comer o P e o R do seu nome, o porco oco descobriu o tamanho da própria fome. Esse porco é oco por dentro para que caiba, sem sofrimento, em seu encorpado porco-corpo, ainda mais conhecimento. Então, é meio isso, né? O porco oco tem uma característica de que todo esse trabalho dos bichos poéticos é muito um diálogo entre a palavra e o desenho, e as ilustrações. E no caso do porco oco, acho que desses quatro primeiros foi o que nasceu mais junto. tanto que a forma do porco, ela é um porco desconstruído, meio cubista, assim, ele remete muito à linguagem gráfica da Ana. Então, ele é uma feliz conjunção. E acho que até por isso que o poema também tem essa forma um pouquinho mais elaborada. E aqui, o último dos quatro bichos poéticos que eu vou ler é o Lobo Bobo. Esses quatro livros, eles saíram no final do ano passado pela editora Perópolis e já são adotados por algumas centenas de escolas de educação infantil, talvez até milhares, não sei ainda, mas muitas na cidade de São Paulo. e assim que a gente sair desse período de distanciamento social, a gente certamente vai estar viajando para apresentar esses bichos poéticos e os outros que já existem, mas ainda não estão nessa forma aqui. Então, agora, eu vou apresentar para vocês o Lobo Bobo. O Lobo Bobo. O Lobo Bobo, quando eu terminar de apresentar o Lobo Bobo para vocês, eu vou dizer da onde surgiu o Lobo Bobo. Mas olha ele aqui, ó. Ele é um lobo que tem bastante personalidade. Ele está mais interessado nas histórias dele do que está nas histórias dos outros. Então, vamos lá conhecer o Lobo Bobo. O Lobo Bobo, de bobo não tem nada. Ele só se faz de bobo para não virar piada. Cansado de ser o vilão de tantas histórias, esse lobo que não é babão foi em busca de outras glórias. Saiu do livro da Chapeuzinho Vermelho e só com a mochila nas costas, olhando bem no espelho, encontrou suas respostas. Depois, abriu outro livro, encontrou três porcos em suas casas e mostrando-se bem vivo, dali, bateu asas. Os porcos. Será que você leu certo? Ou viu certo? Esse lobo é bobo mesmo? Ou quando tem alguém por perto, vira morcego e voa a esmo? Deixe o lobo que não é bobo explicar. Quem tem asas invisíveis pode sempre mais longe voar e imaginar coisas indizíveis. Pois o lobo, que de bobo não tem nada, escapou das fábulas e das histórias de capa e espada para inventar as próprias parábolas. Pensando bem, talvez seja mais bobo quem escreve cem histórias como a desse lobo. Então, o lobo bobo, que está aqui, ele tem até um lobo bobo famoso aí no cancioneiro brasileiro que vem da Bossa Nova ali. Aqui, certamente, não foi a minha inspiração para cá. Tem também uma rima interna dentro da literatura infantil, porque tem o Chapeuzinho Amarelo, que é um livro muito singelo do Chico Buarque, ali dos anos 70, que eu cresci lendo esse livro, que tem uma brincadeira com lobo, bobo, lobo, bobo, daí eu recomendo muito a leitura. Mas o meu lobo, eu cresci com muito medo de lobo, como está escrito aqui. Não daqueles que salivam por vovozinhas e porquinhos. O lobo que me fazia acordar soando frio de madrugada tinha sons encantadoramente assustadores e tiros de espingarda. Foram as lembranças de Pedro Lobo, do compositor russo Sergei Prokofiev, que me levaram a imaginar um lobo que decidiu fugir dos livros dos outros para inventar suas próprias histórias. E não é que ele resolveu falar comigo? Vocês viram lá no final, né? Sou lobo, mas estou feliz. Mais bobo é quem me diz. Acerto, seu lobo, você tem razão. Então, acabei de apresentar para vocês aqui os quatro livros, as quatro histórias em verso do primeiro volume dos Bichos Poéticos, editado pela Perópolis, agora no final de 2019. Pela ordem, eu li o Gato Gato, o Sapo Bom de Papo, o Porco Oco e o Lobo Bobo. Se você gostou e tiver interesse em adquirir esse livro, pode ir direto no site da Perópolis ou nos procurar pelo Instagram da Ufamulufa, que é arroba Ufamulufa, U-F-A-M-U-L-U-F-A. Esses quatro bichos poéticos são apenas alguns dos diversos personagens que a Ana e eu criamos e que você pode conhecer lá na Ufamulufa. E é isso aí. Obrigado. E aí Obrigado.